A Puglia é essa região na Itália que fica exatamente no salto da bota. Terra de paisagens deslumbrantes, do trullo, do oriquete, da azeitona, de vinhos incríveis, parece que tudo foi desenhado para o turismo. Em cinco dias vamos percorrer boa parte da região, numa série de quatro vídeos. Já passamos por Polignano Amari, pelo Vale Dítria e hoje desceremos ao sul, para Alete e para a região de Iotranto. E já chegamos a Alete, coloquei no GPS o centro, para a gente vir aproveitar aqui o centro e essa aqui é a porta Sambagio. Vamos entrar. Uma das atrações aqui de Alete é esse anfiteatro romano aqui. Ele só foi descoberto no século XX, quando nesse local aqui ia ser construído o Banco da Itália. Enquanto faziam as fundações, descobriram esse que é o maior registro da era romana aqui em Alete. E nessa época do Império Romano, Alete se chamava Lupias. E falando sobre o Império Romano, quem sabe não está aí um spoiler do que vem aí na frente aqui nesse canal. Então já te inscreve para não perder. Bem em frente, ou na verdade, onde fica o anfiteatro também é a Praça Santo Oroncio. E aqui a gente veio tomar um cafezinho e agora vamos seguir. E aí vindo sempre reto aqui a gente chega na Basílica de Santa Croce. Olha que bonita essa igreja com arquitetura barroca e por dentro ela tem obras renascentistas. Bem ao lado fica o Palazzo della Provincia. A gente veio aqui na Lar Romana e ela foi nos dando algumas provinhas e eu caí completamente na influência dela. Os três sabores que eu peguei, dois foi a influência dela. E se vierem para cá, ó, falem com a Marta, que a Marta fala português. Aí é fácil. Aí é fácil de ser atendido. Acho que alguém exagerou desse tamanho. O legal é que passear aqui por Alete é que é tudo pertinho, assim, apesar da cidade ser grande. Essa parte do centro histórico é tudo próximo. E a gente já está aqui no castelo Carlo V. E esse castelo aqui, ele é da era medieval. E ele foi reforçado em 1539, pelo que eu estava vendo, pelo Carlo V. E olha só que legal, dá para a gente entrar aqui. E aqui bem no centro do castelo é a Piazza d'Armi. E aqui onde rolou as investigações arqueológicas, foram descobertas moedas, cerâmicas, que datam do século XI e XII, na época de Constantinopla. Eu falei nos vídeos anteriores aqui, da Apulha. Aqui eles fazem tipo a siesta espanhola. Eles tiram mais ou menos da 1 até as 4 da tarde para descansar. Então várias coisas fecham. Foi o horário que a gente chegou aqui, era 4. E as coisas estavam reabrindo. Então ainda estavam bem vazias as ruas. E agora as ruas já estão bem vivas novamente, já é 6 da tarde. É bem interessante isso aqui, como realmente tudo para nesse horário. Olha só, e caminhando aqui por Letty, a gente estava passando aqui, eu estava olhando para o celular, eu confesso que eu não vi. Aí a Cacá olhou para o lado, olha quem está ali. É o casal que é do Coisas, que eu sei. Poderia ser o Vin Diesel, né? Jason, boa. Mas foi muito mais legal. Foi muito mais legal. Mas olha, acompanha a viagem, porque eles estão passando por cidades lindas aqui na Apulha, que a gente adora, e eu já quero ver os vídeos, tá? Eu conheci o canal agora, eu já vou me inscrever, já quero acompanhar. Ela já se inscreveu, que é o... Já, é verdade. É, e foi muito legal, porque eles são referência aqui na Itália. Então se vocês estão procurando informações para viagem aqui na Itália, é obrigatório, obrigatório ver o canal deles aqui, porque eles dão muitos detalhes de cada cidade, inclusive, várias coisas desse roteiro que vocês estão vendo aqui, a gente se baseou por eles. Só tem uma coisa. Se alguma coisa derrota na sua viagem, a culpa não é minha. Que clave isso. A gente fez e funcionou. Eu queria tudo que tu investiu, de volta. É, exatamente. Foi muito bom conhecer vocês, gente. Até a próxima. Valeu, prazer mesmo. Valeu, prazer. E aí, olha que coisa mais linda essa aqui, é a Praça do Duomo. Olha só, que espetáculo isso aqui. E aqui é a Catedral de Nossa Senhora de Assunção. Infelizmente, a gente tem que sair daqui agora, porque temos que ir pra Otranto, que é aqui pertinho, meia hora de viagem, onde a gente vai fazer o check-in, a gente vai dormir hoje lá. E vamos conhecer também. Então, fiquem aí, que vocês vão conhecer também junto com a gente. Chegamos ao Otranto. Foi bem difícil de conseguir vaga aqui pra estacionar. O pessoal ao lado do nosso hotel falou pra gente parar aqui nesse parquejo. Tarifa única de 4 euros por dia. Vamos pro hotel, então. Então, a gente fez o check-in rapidinho pra aproveitar ainda o final de tarde aqui. Mas olha só que legal esse lugar, a gente tá super bem localizado. O quarto é pequenininho, mas tem tudo que a gente precisa, confortável. Tem até uma varandinha com uma mesinha, bem legal. Banheiro num tamanho ok pra Europa. Então, eu vou deixar essa dica pra vocês aqui, ó, na descrição e esse link aqui no QR Code pra vocês darem uma olhada também ali diretamente as informações no site. Olha só, aqui tem uma prainha linda. que a gente vai vir aí amanhã de manhã pra aproveitar um pouquinho. Olha a cor dessa água. Praticamente de noite, né? Já não tem mais sol batendo. Imagina isso aqui com sol amanhã. E aqui, essa área fortificada que a gente vai conhecer agora. Já que já está anoitecendo, que tal um aperitivo com essa vista? Vou lancer, ó. E voltamos pro hotel rapidinho só pra botar um moletomzinho que tá frio. E a Lamussachi tá me salvando mais uma vez. Eles estão me acompanhando aqui nessa viagem. Já usei bermuda de praia. Já usei aqui, ó, essas bermudas super confortáveis. Esse moletom. E se vocês quiserem usar também, tem o cupom de desconto Diego15 pra todo o site, exceto nas roupas que já estão em promoção. Aproveitem lá. A gente veio aqui pro curso Garibaldi. Me lembrou muito as praias brasileiras, assim, aquelas... com as principais das praias pequenas do Brasil. Aqui é cheio de restaurante, cheio de lojinha. É bem legal aqui, de vir pra cá, escolher um restaurante. E é o que a gente tá fazendo agora. E a gente veio aqui no restaurante La Pinata. E fica aqui, bem na ruazinha que eu tava falando pra vocês, o curso Garibaldi. E a gente pediu um oriquete, que era essa região aqui. Oriquete quer dizer orelha, que é essa massinha em formato de orelha. É o molho de tomate seco, com camarões e lula. O cheiro tá maravilhoso. Muito bom mesmo. E olha que fantástico essas ruínas aqui. Mas isso amanhã a gente vê um pouquinho mais. E agora sim, vamos conhecer Otranto durante o dia. Mas primeiro, deixa eu só falar que a gente ficou bem satisfeito com o café da manhã da pousada que a gente pegou. Pra começar, a pousada é aqui do lado, olha só. A gente tá aqui nessa mureta, em 10 passos, tá ali a pousada. E o café da manhã aqui na Europa, principalmente aqui na Itália, costuma ser só um corneto, que é aquele croissant, e um café. E esse café da manhã aqui na pousada tava bem completo. Tinha frutas, tinha iogurte, tinha pão, tinha croissant, tinha presunto, tinha suco também. Então a gente saiu super satisfeito. E eu realmente indico essa pousada. O preço é super justo. Vou deixar aqui o link na descrição e aqui nesse QR Code. Bom, a gente saiu aqui da pousada e tá exatamente em frente ao Castelo Aragonese. E olha só, parece que a gente tá ainda na Era Medieval aqui caminhando. E olha só que legal, aqui tem uma passagem. Isso aqui devia ser o calabouço, sei lá como é que chama. E aí a gente tá de volta aqui no Corso Garibaldi, durante a manhã. Olha como fica vazio. E nem as lojas ficam abertas. E mesmo que nesse centro histórico tão pequenininho, tem uma super catedral aqui. A gente foi ali por baixo, tem uma cripta que é surpreendente, muito bonita assim por dentro. Cheia de pilares de mármore. E agora vamos entrar aqui na catedral pra ver como é que é aqui por cima. Então é a catedral de Santa Maria Anunciata. E essa obra é do século XI. E olha só, o piso inteiro é um mosaico. E aqui representa a árvore da vida. E agora a gente tá indo pra Basílica de San Pietro, que é a Basílica de São Pedro. Traduzindo da lenda que São Pedro passou por aqui quando tava indo da Palestina pra Roma. Como é uma das cidades mais ao sul da Itália, ela era uma das cidades que fazia a conexão do Oriente pro Ocidente aqui na Europa. Essa foi a primeira igreja aqui de Otranto. Ela é do século IX e X. Foi construída no ponto mais alto da cidade. E o café da manhã já venceu, já são 11h30. Uma focaccia. E ontem a gente tinha chegado tarde aqui, não deu pra ver a cor da água com o sol batendo. Olha esse espetáculo. Olha a cor dessa água. Olha que legal que aqui tem essa proteção de pedras. E aí vira uma piscininha aqui, ó. E finalmente vamos provar a azeitona aqui, ó, inteira. Azeitonona. Azeitonão. Uma azeitona bem grande. Hum! Hum! Parece uma picanha das azeitonas. Maravilhoso. Bem macia. Sério, essa é a característica. Ela é uma picanha das azeitonas. E antes da praia, a gente veio aqui na Martinucci. E no último vídeo em Álvaro Belo, a gente provou isso aqui, ó. Que é um pasticciotto de limone. É limão com amêndola. Foi espetacular. Espero que esse seja tão gostoso por aqui. Então bora aproveitar essa praia, pelo amor de Deus. E aí vira uma piscina. E agora a gente veio pra esse lado da água aqui, que fica junto ao castelo. Será que vamos entrar na água por aqui? Agora. Depois desse último banho de mar aqui em Otranto, agora a gente vai seguir direção norte pra Bari. Aqui bem no começo tem algumas praias, a gente vai parando, vamos ver essas praias aqui. Dizem que são lindas. Chegamos agora pra avistar o Faraglione de Sant'Andrea. E vamos pra próxima. E a gente tá chegando agora aqui na praia chamada In Caraire del Salento. Fica aqui na Torre del Orso e junto do Dudu e Sorelli. Então em uma aqui a gente mata. Olha só que bonito. Hoje aqui na Itália é sexta-feira e feriado. Então tá bem cheia a praia aqui. E o nosso último destino aqui pelo litoral sul da Puglia é a Grotta della Poesia. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Olha lá a galera tá pulando. Todos os vídeos que eu tinha visto daqui. Eram assim poucas pessoas aqui, o pessoal pulando dali. Só que hoje é feriado. Olha aqui como é que tá. Ah, vou ter que pular então, né? É, não tinha como vir pra cá e não pular. E agora a gente segue a nossa viagem. A gente tá indo pra Bari. E pra não perder, te inscreve e ativa o sininho pro YouTube te lembrar quando o vídeo sair. Eu vou deixar aqui também uma recomendação de um outro vídeo meu. E te vejo nesse próximo vídeo. Tá sendo bem interessante caminhar aqui pela Torre de Bari. É um caos interessante. E aí 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 Tchau, tchau.